Olá, alunos! Estamos juntos para mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos continuar a unidade 27, a segunda parte. Lembra que eu falei para vocês? Matemática nós vamos estar sempre dividindo para poder ver bem devagar o assunto e aprender bastante, tá bom? Então vamos ver o que nós teremos para hoje na nossa rotina? Como eu disse para vocês, nós vamos continuar a unidade 27, a segunda parte. Nós estamos estudando sobre múltiplos e divisores de um número natural. Vamos partir hoje da página 208. Vou explicar para vocês todas as atividades. Nós teremos hoje a atividade 3, 4, 5 e os exercícios 3 e 4 para a tarefa. Parece muita coisa, mas não é não, tá bom? É bem pouquinho. E a tarefa nós já fizemos exercício 1 e 2, hoje ficou para vocês somente exercício 3 e 4, tá? Vamos seguir então para a nossa aula. Bom, primeiro nós vamos começar relembrando a última aula que nós tivemos. Nós começamos o assunto de maior divisor comum, o MDC. E nós já fizemos esse exercício da atividade 2. Nós só colocamos aqui para relembrar e partir daí para a nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos relembrar o assunto? O que nós fizemos nesse exercício na aula passada? Nós achamos os divisores de 20 e 16, circulamos os divisores que eram comuns e achamos os divisores desses números. Os divisores como 1, 2 e 4, mais o maior divisor comum, o 4, ou seja, o MDC de 20 e 16, o número 4. E nós vamos partir daí para já entrar na atividade 3 do seu material. Então, pega lá correndo o seu material, um lápis e borracha e vamos fazer comigo. A gente fazendo junto, aí se você tiver uma dúvida, você já marca no cantinho a dúvida e conversa com o seu professor. Ou pode até me procurar, tá bom? Vamos lá então. No exercício de número 1, aplique o procedimento anterior, por isso que eu voltei no exercício da atividade 2, porque nós vamos fazer a mesma coisa e encontrar o maior divisor comum entre 18 e 24. Já tá colocado aí no seu material, ó, D18 e D24. Então vamos achar os divisores de 18? Olha lá os divisores de 18. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e ele mesmo, o 18. De 24, o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Aqui embaixo, quais são os divisores comuns de 18 e 24? Nós não circulamos os números comuns aí no exercício passado? Vamos circular aqui também, ó. O 1, o 2, o 3, tem mais algum igual? Tem o 6 e só, né? E aqui vocês vão colocar os números que nós circulamos, 1, 2, 3 e 6. Qual é o MDC de 18 e 24? Lembra que eu falei na aula passada? A gente não fica falando toda hora maior divisor comum. Então, o MDC de 18 e 24 é o número 6, ou seja, o maior divisor comum entre os dois. Ó, facilidade de exercício, hein? Vamos fazer mais um? Vamos! Aula é lá agora. Nós vamos fazer entre 8 e 18. Então, os divisores de 8, quais são? 1, 2, 4 e 8. E o do 18? 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Você mesmo já circula os comuns e vai achar o maior para mim. Qual é o maior? O número 2. E é o que nós vamos responder aqui. O MDC entre 8 e 18 é o 2. E entre 12 e 20? Primeiro, nós vamos colocar os divisores de 12. Então, de 12, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. De 20, 1, 2, 4, 5, 10 e 20. O maior entre eles dois, o número 4. O MDC entre 12 e 20 é o 4. Eu estou colocando aqui para vocês somente o maior, mas vocês podem circular todos, tá? Vai circulando todos para achar o maior, como nós fizemos no exercício anterior. No próximo, nós temos entre 10 e 25. 10 nós já fizemos, né? 1, 2, 5 e 10. 25. 1, 5 e 25. O MDC entre 10 e 25 é o número 5. Agora eu fiz aqui com 3 números para vocês. O material trouxe aí entre 20, entre 30 e entre 15. Tem alguma diferença? Não, nós só vamos ter que comparar os divisores dos 3. Então, não faz diferença. Se eu estou fazendo de 2, de 3, de 5, tá bom? Vamos lá, então, os divisores de 20. 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. De 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. E de 15, 1, 3, 5 e 15. Pode circular os comuns entre eles aí, ó. Então, circula todos, ó. Para você não se perder. O 1 é igual em todos. O 3, será que tem em todos? Não. O 2 tem? Não. Qual é o outro que tem? O 5. Então, o maior divisor comum entre 20, 30 e 15 é o número 5. Vocês viram que não faz diferença se eu estou fazendo com 2 números ou 3 números. E eu posso fazer com quantos números quiser, tá bom? Então, é só ir com bastante atenção e ir circulando os comuns. Determine o maior divisor comum dos números indicados. Observe que no exercício 3 não tem uma linha para cada um aí deles. Ele já está pedindo direto o maior divisor comum. Mas é lógico que para eu saber o maior divisor comum, primeiro eu tenho que fazer os divisores desses números. Então, os divisores de 6, 1, 2, 3 e 6, e os divisores de 9, 1, 3 e 9. E agora sim, eu vou fazer o meu maior divisor comum. Então, o MDC entre esses dois números é o 3. A mesma coisa no exercício B. Os divisores de 12 e os divisores de 16. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. 1, 2, 4, 8 e 16. Círculo o maior comum entre eles. A resposta, 4. Na letra C. MDC entre 7, 14 e 28. Vou ter que fazer o divisor dos 3. Então, os divisores de 7, 1 e 7. Os divisores de 14. 1, 2, 7 e 14. E os divisores de 28. 1, 2, 7, 14 e 28. O MDC é o 7. Resposta, MDC é 7. Agora, entre 15, 12 e 18. Vamos fazer os divisores de 15. 1, 3, 5 e 15. Os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. De 18, 1, 2, 3, 6 e 18. O maior divisor entre eles é o número 3. Esses números que nós estamos fazendo, vocês viram que está repetindo os números. Então, vocês não têm que fazer novamente o divisor, né? É só copiar. Mas passa aqui para o seu exercício para não misturar com os outros, tá bom? Vamos fazer uma coisa bonita, né? Caprichada para aprender direito. Bom, de divisores é o que nós tínhamos aí. Agora, nós vamos entrar naquele outro assunto que eu falei na aula passada para vocês, que nós íamos falar sobre múltiplos. Então, o assunto agora é o menor múltiplo comum. Ai, caramba, professor, eu vou confundir isso. Não vai. Porque quando eu falo para vocês, nós falamos da divisão, divisor, ele tem um limite no maior, não tem? Porque quando nós chegamos no maior divisor, que é ele mesmo, acabou. Agora, múltiplo não tem. Não tem jeito. O maior múltiplo, não tem como eu encontrar, porque os números são infinitos. Como os números são infinitos, eu não posso achar o maior, mas eu posso achar o menor. E eu quero achar o menor comum entre eles. Então, é isso daqui, ó. M, M, C. Menor múltiplo comum. Vamos chegar no comum entre eles aí. Você já aprendeu que é possível encontrar o maior divisor comum. No entanto, quando a gente fala de múltiplo, é impossível encontrar o maior. É o que eu acabei de dizer para vocês, né? Por outro lado, você sabe que o primeiro múltiplo do número é zero. Mas, se a gente considerar o múltiplo de dois ou mais números, excluindo o zero, é possível determinar o menor múltiplo comum de dois números ou mais. Assim como no MDC, eu não considero o número 1. Lembra que o número 1 não entra? Nós vamos entrar lá nos números primos, ele começa no 2. No menor múltiplo comum, também eu não vou colocar o zero, porque o zero pertence a todos. Então, nós vamos começar a partir dos números 2 e 3 aqui, tá? O menor múltiplo comum entre eles. Vamos lá, então? Para a atividade? Nós vamos seguir as orientações abaixo para encontrar o menor múltiplo dos números 2 e 3. Quando eu peço o múltiplo do número, sempre eu tenho que determinar até quando eu quero desse múltiplo. Eu não posso falar para vocês, olha, me dá os múltiplos de dois, porque senão você vai escrever até onde? Até o infinito e além? Não, sempre vai vir para vocês assim, até 10 ou menores que 20 ou os 10 primeiros. Quando eu falo de múltiplo, ele tem uma determinação diferente. Então, olha aqui o que ele está pedindo. Escreva os 10 primeiros múltiplos de 2 maior que zero. Nós não vamos estar considerando o zero. O que são os múltiplos? A tabuada. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 20. Os 10 primeiros múltiplos de 2. E agora os 10 primeiros múltiplos de 3. É a tabuada do 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Quero ver agora o menino decorar a tabuada. Quem ainda não decorou, vai decorar. Agora, vamos lá fazer as anotações, então, que ele está pedindo. Olha, o número 6 é o menor múltiplo comum entre o 2 e o 3. Concorda comigo? Olha, menor que ele aqui, não tem. Tá? Comum. Agora nós estamos falando comum. Então, 6, o 12 e o 18 são os comuns dos 10 primeiros múltiplos. Olha lá as respostas. Contorne os múltiplos comuns de 2 e 3 que você escreveu. Nós contornamos. E eles foram o número 6, o 12 e o 18. Qual é o menor múltiplo entre 2 e 3? Ou seja, qual é o MMC de 2 e 3? O MMC é o número 6. Vamos ver o que as duas estão conversando aqui, ó. Professora, então 0 não é considerado no cálculo do MMC? Isso mesmo, pois o 0 é o primeiro múltiplo de todos os números. Assim, se ele não for deixado de lado, será sempre o MMC dos números considerados. Nós não podemos considerar o 0, porque senão seria sempre 0. Qual é o MMC do 0? Então, o 0 não é considerado, senão seria sempre ele. Vamos fazer a atividade 5? Vamos aplicar os procedimentos da atividade 4 para encontrar o menor múltiplo comum de 4 e 6. É a mesma coisa que nós fizemos lá. Vamos decorar os 10 primeiros múltiplos de 4 e os 10 primeiros múltiplos de 6. Quais são? Excluindo o 0. A tabuada. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Vamos decorar as tabuadas, hein? Os múltiplos de 0. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Contorne os múltiplos comuns. O 12, o 24, o 36. Qual é o menor múltiplo de 4 e 6? Ou seja, qual o MMC entre 4 e 6? 12. Você contornou e achou o menor aqui. Usando os mesmos procedimentos, vamos continuar o exercício. Múltiplos de 8. Lembra sempre de excluir o 0. E nós estamos falando dos 10 primeiros. E os múltiplos de 6, que nós já fizemos. Você vai contornar e achar para mim o menor múltiplo entre os dois números. O MMC é o 24. Você pode até contornar todos eles, tá? Os múltiplos comuns. Mas nós agora queremos o menor múltiplo comum. Múltiplo de 6, novamente. E os múltiplos de 9. Olha a tabuada do 9 aí. Menores que 10 números, excluindo o 0. E o menor comum entre eles, o 18. Resposta, o MMC é 18. Facinho fazer dos múltiplos, né? Entre 4 e 5. Os múltiplos de 4. E os múltiplos de 5. Vamos contornar o menor. O menor entre os dois é o 20. O MMC, então, entre 4 e 5, 20. Os múltiplos de 3. E os múltiplos de 7. Vamos contornar o menor. O múltiplo entre 3 e 7, 21. É uma curiosidade só, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quando nós temos aqui dois números primos, o menor é sempre eles mesmos, tá? E aí, se você fizer 3 vezes 7, dá 21. Quando forem dois primos, tá? No próximo, 9 e 12. Os múltiplos de 9. Os múltiplos de 12. Ah, eu não sei fazer de cabeça. Faça a conta do lado. E o menor entre eles é o 36. Então, os múltiplos de 9 e 12 e o 36. Os múltiplos de 10. E os múltiplos de 15. O comum entre eles, o número 30. O MMC é o 30. Dá mais trabalho fazer os múltiplos, né? No cruzamento de cada linha com cada coluna do quadro, escreva os números de 1 a 24 de acordo com o que se pede. Eu não vou fazer isso aqui primeiro. Nós vamos fazer aqui primeiro, ó. Porque depois de feito aqui, fica fácil preencher os quadros, tá bom? Então, vamos aqui à letra A, ó. Quais são os múltiplos de 4 maior que 0 e menor que 25? Professora, entra o 25? Não. É menor que 25. E maior que 0. Presta muita atenção no que fala o enunciado. Então, quais são esses múltiplos? Olha lá. 4, 8, 12, 16, 20 e 24. E agora de 3? Maior que 0, menor que 25? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 e 24. Quais os números, os múltiplos comuns, então, a 4 e a 3? Os comuns? O 12 e o 24 somente. E qual é o MMC? MMC, menor múltiplo. Menor múltiplo é o 12. Agora sim, nós vamos preencher o quadro. O que nós estamos pedindo aqui, ó? Múltiplo de 4, múltiplo de 3. Quais são os comuns? O 12 e o 24. Viu como fica mais fácil? O 12 e o 24. Agora, eu quero o múltiplo de 3, mas que não seja múltiplo de 4. Então, desses múltiplos de 3 aqui, eu vou tirar o 12 e o 24, ó. E coloco os outros. Aqui eu quero os múltiplos de 4, mas que não seja múltiplo de 3. Então, eu tiro daqui o 12 e o 24 e coloco o restante. Agora, nesse, eu quero os que não são múltiplo de 4 e não são múltiplos de 3. Quis número, professora? Ué, maior que zero e menor que 25. Certo? Então, todos os números que não entram nos múltiplos aí. Maior que zero e menor que 25. Ficou fácil fazendo assim, não ficou? Hora da tarefa. Nossa, já acabou nossa aula. Que pouquinho. Vamos ver o que nós temos de tarefa para hoje? Lembra que nós já fizemos exercício 1 e 2 na aula passada. Hoje, nós vamos fazer o 3 e o 4. Então, o que nós temos nos exercícios 3? Os divisores de 20, 18, 16 e 30. Os fatores primos dos números 90, 21, 35 e 100. O uso processo da árvore, igual nós fizemos no exercício passado. Façam no caderno, tá? Os divisores aqui também, no caderno. Os 10 primeiros múltiplos de cada número maior que zero. Os 10 primeiros só. De 13, 7, 29 e 11. Igualzinho nós fizemos agora os múltiplos, tá? E no número 4, você vai determinar para mim o MDC ou o MMC dos números conforme indicado. Então, a letra A, até a letra C, é MDC, maior divisor comum. Você tem que fazer os divisores de 21 e de 14 e achar o maior. De 12, 15 e de 9, 18. E da letra D, a F, nós vamos fazer o menor múltiplo comum. Faça os múltiplos de cada número. E lembra que para fazer os múltiplos, você vai fazer só 10. Não vai fazer infinitamente aí não, porque eu quero só o menor, tá bom? Dos dois números e acha para mim o menor aí. Tá bom? Então, o que nós fizemos na nossa aula de hoje? Nós estudamos, então, completamos a unidade 27. Eu expliquei para vocês toda a matéria de múltiplos e divisores de um número natural. Fizemos os exercícios. Faça novamente a leitura de tudo em casa. Fizemos a atividade 3, 4 e 5. Ficou uma tarefa para vocês que relembra toda a matéria dessa unidade, tá bom? No caso de dúvida, procure seu professor e não deixe de fazer as correções, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. A gente se vê na próxima aula. Um grande beijo e até lá!